Olá pessoal, meu nome é Thiago Vieira e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço o transplante das minhas suculentas. Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui uma equeveria, estão vendo? Ela tá ainda no vasinho de plástico, que foi o que eu comprei no supermercado. Ela já cresceu bastante, ela tá comigo há uns dois meses. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão falar assim, ah, ela tá muito grande, será que ela tá estiolada? Não, não, gente, o estiolamento, ele só é identificado quando as folhinhas, elas estão muito afastadas. Essa daqui, ela tá realmente grande, ela cresceu bastante. Eu tô com ela já há uns dois meses, mais ou menos, e eu vou transplantar pra esses vasinhos de cerâmica, que são os que eu tô querendo utilizar agora pras suculentas. Então, assim, são vasinhos totalmente sem tratamento, eles não tão pintados nem nada. Eu começo fazendo o quê? Colocando uma camadinha de manta de drenagem, ou manta bidim. Vocês compram em qualquer loja de jardinagem. Não é um item necessário, tá? Se você não tiver isso, você não precisa colocar. Eu tô colocando realmente pra evitar que o substrato saia pelo furinho do vaso. Como eu utilizo aqui no parapeito da minha varanda, eu não quero que suje a pedra. Então, eu coloco essa manta de drenagem, que na verdade fica com um efeito filtrante, pra evitar com que a terra saia. Coloco ali um quadradinho, e aí já passo pra colocação do substrato. Aliás, o substrato que eu utilizo pras minhas suculentas, é um substrato composto de três itens, basicamente. Eu utilizo terra vegetal, areia, areia de construção, e humus de minhoca. Utilizo duas partes de terra, duas partes de areia, e uma parte de humus. E tem dado super certo com as minhas suculentas, tá? Elas crescem muito, ficam lindas, e eu não tenho dificuldade com isso. Nem gasto rios de dinheiro com substrato pronto, embora tenha excelentes no mercado. Eu começo colocando uma camadinha no fundo do vaso, sem encher muito, tá, gente? Quase sempre ali um terço do vaso de substrato. Não aperto o substrato, tá? Pra não compactar ele, utilizo só realmente... Eu tô utilizando ali uma pazinha de jardinagem, mas vocês podem utilizar uma colher, ou realmente as mãos, um copinho, não tem muita necessidade de ter ferramentas muito elaboradas pra isso. Vocês vão ver aqui, essa aqui é velha, o torrão saiu facilmente do vasinho. Eu não vou desfazer totalmente o torrão, eu vou só tirar levemente o substrato que tá ressecado ao redor dele. Vocês vão ver, eu vou retirar com as mãos mesmo, pra evitar danificar muito as raízes e fazer com que a planta sofra nesse transplante. Eu quero que seja o menos problemático pra planta, né? Então, eu só retiro ali e coloco no vaso. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo só pra não ficar muito extenso. Então, é só posicionar a planta e ir colocando o substrato até preencher o vaso. É só realmente ir colocando, ajeitando a planta e vendo como fica melhor aí no seu vasinho. Tá vendo? Preenchi com substrato. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar o vaso utilizando esses pedriscos. Esses pedriscos eu comprei em uma loja de aquário, chama Cascalho Mineiro. E eu espalho sobre todo o substrato. Vocês vão ver que todos os meus vasinhos de suculenta têm pedriscos. Eu acho que é excelente pra proteger o substrato e também pra evitar com que as folhas da suculenta encostem no substrato e apodreçam. Então, eu utilizo, dá um acabamento super legal. Vocês vão ver aí. Olha que efeito bacana que fica no vaso, só com uma camadinha de pedriscos. Eu também fiz o transplante dessa outra suculenta. É uma alóia aristata. Eu vou deixar o nome das plantas e a espécie aqui na descrição com algumas orientações sobre elas. Fiz o mesmo procedimento. Camadinha de manta de drenagem, substrato, botei o torrão. Tô colocando o substrato ao redor do torrão. E vou finalizar com o mesmo pedrisco que eu utilizei lá na outra plantinha. E olha que efeito bonito. Olha o realce que dá na planta a camadinha de substrato. Façam isso nas plantas de vocês. Vocês vão adorar. Só terminar aqui mesmo de colocar. Para finalizar esse vasinho. Esse foi o transplante de hoje, né? Eu quis fazer nessas duas suculentas que já estavam comigo há mais de um mês. Então, elas já estavam se desenvolvendo bastante nos vasinhos originais. E aí, então, eu decidi fazer esse transplante para ir dando essa continuidade. Olha que bonito que fica o vaso finalizado. Olha como ela tá cheia de mudinhas. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te ensinei a transplantar as suculentas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, é só comentar. Se puder, deixa um joinha. E até o próximo vídeo. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas. E aí, eu te ensinei a transplantar as suculentas.